Salut tout le monde! Eu sou Adir Ferreira aqui do Francês Fluente e hoje nós vamos ter um videozinho pequeno, bem pequenininho, sobre vocabulário, sobre o uso da palavra vachmon, que é uma gíria, ok? Mas antes de mais nada eu gostaria de convidar você pra dar uma olhadinha no nosso guia de pronúncia francês que tá aqui embaixo na tela. É o seguinte, a gente traduz vachmon como muito, pra caramba, a beça, entendeu? Vamos ver alguns exemplos, olha só! Ela é vachement bela, ela é vachement bela. J'ai l'air de badinê, mas eu sou vachement sério. J'ai l'air de badinê, mas eu sou vachement sério. Nós somos vachement proches. Nós somos vachement proches. C'est vachement difícil. C'est vachement dificilha. Ou c'est vachement trompé. Ou c'est vachement trompé. Então vachement quer dizer muito, pra caramba, um monte, ok? Muito obrigado pelo seu apoio, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, ele é curtinho, mas ele é direto, vai direto ao ponto. Se você gostou bastante, se inscreve no canal. E se você gostou assim, a ponto de se jogar num precipício, você pode compartilhar nas suas redes sociais, beleza? Lembra sempre de dar uma olhadinha aqui no nosso guia de pronúncia en français, beleza? A gente se vê em breve.